Na cidade de Caratinga, um adolescente de 15 anos foi apreendido pela polícia militar. Os militares o avistaram quando ele saía de um beco. No bolso da bermuda do suspeito foram encontrados 10 pinos de uma substância que pode ser cocaína. Após vistoria no beco, os policiais localizaram o restante do material. 27 frascos de lança-perfume. O adolescente foi apreendido junto com os materiais e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Caratinga.